Gostei onde pôs, gostei onde pôs Gostei onde pôs, gostei onde pôs, gostei Gostei onde pôs, gostei onde pôs, gostei onde pôs Gostei onde pôs, gostei onde pôs Chuputim pampou de acorda ai o tempos da passa Mingre vive, gosta, abraça, gosta e antes de embaça Compensa-me com shimano antes entra a ser casa Ode a coseca esta passa, muito bês dentro braça Egoce onde pôs, flanco os ecos da pênsa Que esquita de goce marca sempre seis diferenças Pecador ou não, sou liberdade que nos crença E limpa boca, peça, pi, sou assim pra conseguir Melhor que pô? Não, cada dia melhor que mil Da luta cunha sombra, tudo dia riba de ringue Memo sinca ganha, continua com força pra ri Decidi, filmes, DVD, poemas, nos dividi Meteu cenário, ilusão de vive pra cenário Boca com shibu, vida esta encenado Encerado, portas de futuro, tudo bloqueado Gosse onde pôs, kodexabo vida encancerada Gosse onde pôs, gosse onde pôs Gosse onde pôs, gosse onde pôs Egoce onde pôs Gosse onde pôs Gosse onde pôs Gosse onde pôs Egoce onde pôs Deitado riba cama, lembra quem que minta ama Nunca pode deixar chama, apaga tem que cuidar dele sem ama Pode sentir fraco, sem fraqueja, morrer maior arma Cibu trauma, eita dana, cabo deixa vir um cama Eles prometem, levando lua, encaba na rua Eles prometem, dando asa, encaba sem boa Eles prometem, mas realidade é nua e crua Vida um filme sem duplo, som e que tatua Mas mesmo assim, entenda, sem tinhas prioridades Me pilar do monumento, que te vive de verdade Me pilar do monumento, sem topo, sou cubazes Ele baixa o quino da da homi, sobrevive e fazes Hoje é pa céu e agradeço, ele é mais que nós O mais um e dois, e Deus é muito mais que nós Cabo condenamos, lhe tem santos e pecadores Esta joelha, pa favor, os homi camis de louvor Gose o nipose Gose o nipose Gose o nipose Gose o nipose Gossi o nipô Gossi o nipô Gossi o nipô Egoci o nipô Killer Whale Circle